Vamos falar um pouquinho do Guarani, o Bugri se prepara para o segundo jogo da Série B, que vai ser nesse sábado aqui no Brinco de Ouro. É, e tem um reforço importante, a volta do meio campista Baraka, uma das referências da equipe, Capitão está liberado pelo departamento médio. Vai fazer diferença nesse time. E vai para o jogo já contra o Sampaio Correia. Vamos ver. O Capitão está de volta e agora 100%, né Baraka? Agora não tem mais lesão, agora está zero quilômetro. Depois de sofrer lesão na coxa direita no jogo que valeu o acesso do Bugri em cima do 15 de Piracicaba, o volante jogou a final da Série A2 contra o Oeste no sacrifício. A conta de tanto esforço chegou na sequência e deixou o volante de fora do primeiro jogo e primeira derrota do Guarani na Série B. A equipe correu muito, né? Lá em Fortaleza tentaram suportar a pressão da equipe adversária e a gente sabe que é difícil jogar fora de casa na competição tão equilibrada como o brasileiro. E tem reforço chegando para ajudar o Bugri nesse campeonato tão longo. O zagueiro Everton Alemão já assinou o contrato e treinou com os companheiros no Brinco de Ouro. Mas é verdade que também tem bastante gente de saída. Cinco jogadores não vão ser aproveitados pelo Guarani na Série B do Brasileirão. São eles Fernando Lombardi, Lucas Cal, Hélder, Pablo e Gabriel Leite. De todos esses, o meio atacante Gabriel Leite era o que tinha o contrato mais extenso até novembro desse ano. Mas depois de 12 jogos e nenhum gol marcado, ele foi liberado pela diretoria. Uma outra peça pode estar saindo, mas isso faz parte de um ciclo. Vejo que a equipe do Guarani hoje tem que ter uma proposta de jogo semelhante a que a gente fazia na A2, que era jogar dentro e fora de casa o mesmo estilo de futebol. Então vejo dessa maneira que sim, pode ter uma dificuldade no início, mas os atletas que estão chegando aí estão se adaptando bem ao trabalho do Humberto e tenho certeza que vamos fazer um grande campeonato aí juntos. Claro que o discurso é pensar jogo a jogo e sempre no próximo adversário, que no caso é o Sampaio Correia. Mas com o Débis já na quarta rodada do Brasileirão, a galera quer saber. Baraka já está sentindo a pressão? O Débis a gente tem que calar de uma maneira diferente, só que eu vejo que a pressão, o peso está muito mais do outro lado do que aqui. O Guarani montou um grupo aí de moleques humildes, moleque que tem o objetivo de conquista na carreira. E a gente vê isso no vestiário, no dia a dia. É um ambiente leve, é um ambiente tranquilo.